Oi gente, hoje então estou dando início a mais um vlog e é um vlog de leitura meio mostrando um pouquinho do meu outro trabalho né para quem me acompanha aqui sabe que eu sou professora enfim e eu também trabalho com revisão de textos acadêmicos enfim e eu sempre né chega esse período de entrega pessoal tem que entregar TCC artigo então eu fico muito sobrecarregada então tem que me organizar super né e acaba dando certo organização e planejamento pessoal é tudo na vida de uma pessoa então eu já estou aqui com meu cafezinho e junto com meu computador aqui para poder continuar com o processo de revisão e é muito legal porque eu sempre acabo aprendendo coisas novas né então eu reviso textos de diversos cursos tô revisando agora de nutrição e meio que eu tô sentindo sendo a minha minha orelha sendo puxada com que eu tô lendo aqui que tá falando sobre obesidade infantil né mas fala da questão da falta de exercício físico enfim é bem interessante essa questão da gente revisar e aprender com que a gente tá lendo né daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês que eu estou lendo algumas coisas bem interessantes inclusive no Kindle então daqui a pouco eu volto aqui e a gente comenta as minhas leituras e se eu ia voltar aqui para mostrar as leituras em andamento para vocês eu fiz uma enquete lá no Instagram perguntei se vocês preferiam assistir nos stories mesmo ou um vlog então optaram por um vlog bom ontem eu não consegui ler muito só na hora de dormir e hoje então eu decidi tirar tarde para ler já que eu dei já que eu concluí todos os trabalhos todas as revisões por enquanto né e vou mostrar para vocês então que eu estou lendo bom eu já tinha mencionado lá no Instagram que eu estou lendo a religiosa do de derrô que é um escritor francês e esse livro aqui foi um grande achado uma feira de livro aqui da minha cidade que vai contar a história da Suzane que era uma jovem que foi obrigada a entrar para o convento teve uma confusão ali uma treta familiar que eu vou contar no vídeo de resenha mas ela acabou sendo obrigada a ir para o convento e isso a deixou muito frustrada muito triste e a gente acompanha os desdobramentos desse caso né será que ela continuou será que ela foi obrigada a fazer os votos perpétuos será que ela conseguiu se livrar da clausura enfim a gente vai descobrindo no decorrer da história e o mais interessante de tudo é que dizem que essa história realmente é verídica então há boatos de que o de derrô conheceu a história da Suzane que não era Suzane que chocou toda a sociedade né assim dividiu opiniões da sociedade francesa e ele acabou se inspirando para dar início à escrita dessa história mas a gente vai mas eu vou contar melhor para vocês no vídeo de resenha quero também mostrar que eu estou lendo esse livrinho aqui gente educação não violenta da Elisama Santos como estimular autoestima autonomia autodisciplina e resiliência em você e nas crianças esse livro chegou para mim de parceria com o grupo historial recorde e é pelo ser pelo selo paz e terra esse livro tá me ajudando bastante a entender algumas coisas é em relação ao comportamento das crianças né a entender que a geração que a gente deles né a geração das crianças é bem diferente da nossa geração e autora ela escreve com base nas experiências dela em workshops né então os casos que os pais contavam para ela em workshops e a partir daqueles casos ela ia trabalhando então esse livro vai mostrando isso para gente né ela pega os as experiências dos pais das famílias e parte para os temas e comenta com o leitor e tá sendo bem interessante eu também vou fazer uma resenha só é um tipo de livro que muita gente vem me pedindo para gravar aqui que é um vídeo de autoajuda de autoconhecimento de comportamento eu já fiz a resenha aqui no canal do livro do cortela que é o porque fazemos o que fazemos inclusive ele foi muito bem recebido por vocês e vocês vêm me cobrando muito isso que gostariam de ver esse tipo de resenha aqui no canal então para minha alegria eu recebi esse livro eu tô gostando muito de ler é algo que sai um pouco da minha zona de conforto e é muito bom quando isso acontece né e ainda mais por ser um livro que fala sobre educação como é a minha área de trabalho também né e eu tô gostando bastante na verdade é um livro mais direcionado aos pais mais até agora né pelo que eu percebi mas como eu falei com nós como professores também pode ser bem útil justamente para a gente entender certos comportamentos das crianças e como eu mencionei gente eu tô lendo um e-book né tô lendo um livro no kindle aqui eu costumo ler à noite quando eu chego ou quando eu chego da faculdade os dias que eu estudo né ou nos dias comuns assim só que eu leio mais cedo eu vou mostrar agora para vocês o livro então é um livro que faz parte do programa do kindle unlimited né quem não sabe o kindle unlimited é um programa de assinatura mensal você tem o direito de pegar 10 livros que fazem parte do projeto do programa então você pega 10 livros por vez e você pode trocando né como se fosse uma biblioteca digital e um dos livros que eu peguei recentemente foi esse daqui a história bizarra da literatura brasileira do marcel verrumo é pela editora planeta gente como eu eu estou me divertindo com esse livro eu dou boas gargalhadas eu já descobri muita coisa interessante e ele aqui na verdade ele traz curiosidades sobre a nossa literatura então traz curiosidade sobre escrita de determinados livros sobre a vida de autores sobre o processo de escrita né dos livros e traz temáticas diversas aqui relacionados à literatura brasileira e muitas e boa parte assim com uma pegada de humor né que é o que eu tô gostando bastante gostando muito porque ele pega aí a literatura desde o achamento do Brasil né com a carta de peruvais de caminha e ele diz aqui ele fala um pouco ele fala sobre a carta de peruvais de caminha ele fala também sobre uma carta que veio antes da carta de peruvais de caminha que no vídeo aí que eu vou fazer eu vou fazer de leituras do mês eu comento com vocês as curiosidades que eu mais gostei e muitas curiosidades aqui eu devo aproveitar para o vídeo de curiosidades literárias né que é um quadro livro aqui no canal e eu tô na parte deixa eu ver em qual parte que eu estudo esse e-book estou na parte 2 que diz assim aos olhos do rei do imperador né aí aqui já fala da chegada da família real fala da construção da biblioteca nacional da importância do Marquês Pombal para a biblioteca enfim muitas curiosidades interessantes fala também sobre o Rio de Janeiro né que abrigou grandes nomes da literatura traz curiosidade sobre diversos locais do Rio de Janeiro que eram frequentados por esses escritores como por exemplo a rua do ouvidor né e tem uma história muito engraçada da rua do ouvidor que depois eu comento com vocês provavelmente no vídeo de curiosidades literárias que é de um dos nomes da rua do ouvidor gente esse esse fato rendeu boas gargalhadas e eu tô gostando muito é um livro que eu já indico antes de ter terminado para você que quer para você que gosta de curiosidades da literatura né brasileira e eu vou aproveitar eu tenho um caderninho extra aqui de vez em quando quando eu passo na papelaria tem promoção desses cadernos eu acabo comprando esse caderninho foi quatro reais eu falei ah vou comprar porque ele vai me servir para alguma coisa cadernos nunca são demais e eu vou começar a lotar as curiosidades nele então eu destaco né o Kindle tem essa esse recurso você pode destacar os trechos escrever notas para quem já me perguntou o modelo do meu Kindle é o Paper White então eu destaco muita coisa que faça observações e é bem prático né e eu gosto sempre porque se eu deixar no Kindle vai se perdeu né na pasta de notas então eu gosto sempre de quando eu vou acabando vou chegando na metade do livro eu passo para o caderno ou para esse caderno para o meu caderno de resenhas que eu já mostrei aqui ou para fichas que eu também já falei que eu gosto muito de escrever em fichas inclusive gente eu pois fiz um post no blog no aventuras na leitura.wordpress.com vou deixar o link na descrição também fiz um post lá no blog com os meus métodos de estudo algumas pessoas me pediram também quando eu mostro nos stories que eu tô estudando quando eu tiro alguma foto e eu fiz esse post lá no blog tá bem bacana vou deixar linkado aqui também caso vocês se me interessem em conhecer métodos de estudo gostam igual a mim de ficar pesquisando sobre essa as melhores formas de estudar confiram o post que tá bem bacana tenho que continuar a leitura de alguns textos da especialização da voz mas antes eu quero dar mais uma lindinha nesse livro aqui da continuidade porque logo logo eu trago resenha para vocês bom gente eu quero mostrar rapidinho a essa edição para vocês que tá bem bacana inclusive eu gosto de fazer isso daqui ó pegar esse post-it grandão eu tenho uma caixa de post-it tá gente porque de vez em quando também eu compro alguns post-its na papelaria de vários tamanhos e esses grandes eu gosto de botar ou nas nos meus mapas mentais você pode ver um pouquinho lá no post que eu falei de métodos de estudo ou no início dos livros livros tá então algumas observações eu vou escrevendo principalmente livros que eu faço resenha em vídeo escrita porque algumas observações é porque eu vou fazendo as observações aqui fica mais fácil na hora de gravar resenha né por exemplo sobre escrita qual método que no caso aqui onde ela retira essas informações e de onde a escritora retira essas informações né então eu gosto bastante de escrever ali no início e então livro é bem assim ó pegar aqui para o finalzinho não tem não tem questão de spoiler né porque é um livro de experiências então diz aqui porque abandonou os sermões em com isis e gabriel então é sempre a mãe o filho ou pai o filho os pais e os filhos e ela conta a experiência e vai com a partir da experiência ela vai dando as soluções para os problemas e o mais interessante é que ela fala no final sempre que ela obteve o retorno do responsável né então ela fala se as dicas adiantaram enfim isso é legal ela dá dicas interessantes tudo eu vou mostrar no vídeo da resenha e aqui os capítulos são separados assim as partes né são bem ilustrativas são bem bacanas eu gostei do visual da diagramação desse livro aqui é bem interessante é bem bonito e eu gosto também disso ó tem aqui no cantinho sempre um livro sobre frases de impacto que ela disse na página que ela escreveu na página tá e a eles ama é ela ela é educadora parental e consultora em comunicação consciente ela auxilia pais professores e demais cuidadores na busca de um relacionamento de maior conexão e assertividade com crianças e adolescentes aí ela faz palestras workshops pelo Brasil inteiro e caso você se interessou por esse livro vou deixar o link para compra na Amazon na descrição comprando através do link que você estará ajudando o canal sem pagar nada mais por isso então gente vou encerrar o vlog por aqui acredito que tenha ficado bem curtinho não sei vou dar continuidade então a leitura dos meus textos para após e é isso eu também tô vendo bastante coisa sobre alfabetização e letramento que inclusive acabei estudando isso para após também e tô me aprofundando mais conhecendo as novidades e é isso então vou encerrar por aqui num próximo vídeo talvez eu faça um vídeo de rotina de uma professora fala sobre o que eu estou lendo referente a educação aos trabalhos enfim a gente se vê na próxima então não não esqueçam de curtir o vídeo me acompanha nas redes sociais e se inscrever no canal tchau tchau